Olá, Pipocas! Tudo bem? Quem aí adora jogar algum jogo de terror? Ou melhor ainda, quem aí adora conferir gameplays de jogos de terror, principalmente quando o streamer acaba tomando aquele susto? O pior nesse caso é que nem era um jogo de terror, mas sim um daqueles joguinhos feitos só pra dar susto em quem tá jogando. Nesse vídeo, nós separamos uma seleção de sustos que os streamers tomaram em live, seja por causa dos jogos de terror ou algum outro motivo. Se você gosta de jogos de terror, ou se você simplesmente gosta de ver pessoas tomando sustos, então esse é o vídeo certo pra você. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. O streamer Tyler é bastante conhecido por streamar partidas de League of Legends. Mas, além deste game, ele também tem o costume de jogar jogos de terror em seu canal. Mas, pelo visto, jogos de terror não são o forte dele. Ainda focado no Tyler, no vídeo a seguir, ele está jogando o jogo de terror Welcome to the Game. Ele está mexendo em seu computador e, quando percebe que há alguém na janela observando, é quando o susto realmente vem. Imagina só, você está mexendo em seu computador e, quando olha pra janela, há alguém lhe observando. Bem sinistro. E talvez seja melhor você não conferir a sua janela agora. Focando agora em jogos exclusivamente de terror, o game Until Dawn ficou bem famoso na época de seu lançamento por se basear totalmente em suas escolhas. Ou seja, se os personagens irão viver ou morrer, tudo depende de suas escolhas. E os sustos neste jogo são garantidos. Mas talvez um dos jogos de terror mais assustadores seja a franquia de jogos Outlast, onde você tem de fugir de um hospício e muita coisa assustadora acaba acontecendo por ali. O streamer até tentou se fazer de durão e dizer que o jogo não assustava tanto assim, mas pelo visto ele não falou sério. Eu não esperava... Eu não esperava... Eu não esperava que o jogo... Esse foi outro que tomou um susto enorme com Outlast. Se você gosta de jogos de terror, Outlast com certeza é um que você deve jogar. Jogos como Resident Evil, apesar de se encaixarem como terror, são mais leves e acabam não assustando tanto assim. Mesmo que ainda tenham bastante cenas de jump scare. O jump scare é uma técnica usada em filmes de jogos de terror, quando de uma hora pra outra, acontece algo que você não está esperando. E você se assusta com isso. Há jogos em que o susto não vem na hora que você está esperando, pra aparecer quando você menos espera. Don't kill me God damn it Let's go get uh, that didn't hit me Yo, go, go with the house, I'm freaking Esses sustos, quando você menos espera, são os mais perigosos. Além dos sustos que os gamers tomam nos jogos, ainda há aqueles que se assustam com coisas ao seu redor. A streamer Naomi não estava nem jogando um jogo de terror, mas quando seus seguidores enviaram um áudio pra assustá-la, ela acabou realmente se assustando. Oh my god, what the shit, fuck! Those are still a thing? Minhas alertas de jump scare ainda estão em cima. Isso só prova que quando estamos concentrados em algo, qualquer coisinha pode nos assustar. Nesse próximo clipe, o streamer estava tão concentrado em seu jogo, que quase morreu de susto quando recebeu uma visitinha especial em seu quarto. Smile. And enjoy it. Não precisa se preocupar, tanto ele quanto o bebê estão bem. Os óculos de realidade virtual elevam os jogos pra um outro patamar, e são o sonho de muitos gamers. Mas você teria coragem de usar um óculos deste pra jogar algum jogo de terror? Mentira-o... What was that? Ah! Ai 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 batera-o pela repeta... Pelo visto só os barulhos próximos a ele já o assustaram Imagine quando algo realmente acontecer Os óculos de realidade virtual deixam tudo muito mais real Então os jogos de terror com ele Rendem sempre sustos muito bons Como essa próxima seleção de sustos Que nós separamos pra você Quem é você? E aí, teria coragem de usar um óculos deste pra jogar um jogo de terror? E por fim, nós separamos um último vídeo De um streamer utilizando um óculos de realidade virtual Dessa vez ele se assustou tanto com o que viu Que a impressão que temos é que depois disso Ele saiu amaldiçoando a todos em alemão Se você gostou desse vídeo Clique no botão azul para virar membro E apoiar o canal pra continuarmos trazendo vídeos Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Se inscrever e ativar também Tchau Vamos lá A CIDADE NO BRASIL